Em instantes, Sem Filtro. Oferecimento Instituto Doutor José Walter, Clínica de Estética Facial, Corporal e Transplante Capilar, 35997190913 Olá pessoal, estamos chegando com Sem Filtro, mas antes de eu anunciar o meu convidado de hoje, eu quero chamar vocês para acompanhar o recadinho da Oral Únique. A Oral Únique oferece um tratamento de máxima qualidade e total segurança. É a primeira Clínica Premium em Poços de Caldas. Atendimento humanizado, onde você se sente realmente único. Seu sorriso merece esse cuidado especial. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Ganhadores do Prêmio Maiores e Melhores em Implantes Dentários. Venha descobrir o que é viver de frente. Ele é um dos veteranos da imprensa escrita em Poços de Caldas. Deu vários furos de reportagem aqui no município. É repórter investigativo e reportou o caso do saco preto aqui na cidade. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Sem Filtro. O programa que é exibido no sábado, às 12h30 da tarde, e no domingo, às 9h30 da manhã, depois fica disponível no nosso YouTube. Como eu havia falado no nosso pequeno tutorial, ele foi um dos primeiros repórteres da imprensa escrita aqui em Poços de Caldas. Gente, eu recebo ele com muito carinho, porque todas as vezes, eu que comecei na imprensa bem depois dele, mas sempre que a gente se encontrava, trocava informações, um passava a pauta para o outro, e ele era um repórter muito polêmico aqui em Poços de Caldas. Toda vez que eu chegava num lugar junto com ele, alguém falava assim, o índio está na área. Com vocês, apresento com muito carinho, Sebastião Ananias. Gostou da minha apresentação? É bem isso mesmo? Obrigado, Ademina. Muito obrigado. É bem por aí mesmo. Acho que é a vida da gente que começa lá embaixo, mas hoje já mudou tudo, já não tem mais. Mas eu gostava muito de trabalhar daqueles vezes. Isso porque fui forçado também a ser um repórter, porque a minha profissão era impressor de jornal e tal, que é o negócio todo. E graças ao Polic, o Polic enfiou um gravador no meu bolso e falou, vai para a rua, me traz matéria aqui. E eu comecei uma vida bem tranquila, sem muito... Mas você nem imaginava na época ir trabalhar na imprensa? É, primeiramente, muito obrigado pela estadia aqui também, nesse programa, que é muito ouvido, muito... Você viu que a gente está fazendo uma homenagem para você. Coloquei aqui a música Pescaria. Exatamente. Você gosta de pescaria, gosta de um rodão. Não tem coisa melhor, não. Não tem coisa melhor. Antes da gente ficar na beira do barranco, pescando, às vezes a gente não pega nada, mas pelo menos estamos passando as horas, pensando em alguma coisa boa. Isso é mal demais. Bom, olha, deixa eu completar o currículo dele. Então, eu já falei que ele foi um dos primeiros repórteres da imprensa escrita em Poços de Caldas, fundador do Jornal da Cidade, colaborador na TV Poços. No primeiro dia, quando a TV foi ao ar, você esteve presente. Jornal da Mantiqueira descobriu o lixo atômico que estava sendo transportado para o Planalto no Clebras, uma matéria que repercutiu bastante em todo o Brasil. Ah, deixa eu ver. Tomei porrada na delegacia de um policial. Se eu lembro disso, você apanhou. Depois você vai contar essa história para a gente. Acessorou o lançamento do jornal Folha Popular, lançou o lançamento também, participou do lançamento do jornal de Poços, parceiro do Antônio Carlos Pereira, nosso saudoso Antônio Carlos, lançou na imprensa o deputado Mauro Tramonte, organizou 15 festas da imprensa, é mesmo, né? Você gostava de ver a turma toda reunida. Além de comerciante que agitou o turismo na cidade como motonáutica, é isso? Motonáutica? É, festa da motona. Realizada na cidade, enfim, tantas outras coisas como materiais inéditos, repórter e investigativo. Essa função é para você mesmo, você adora, gosta até hoje, né? Você não está mais atuando, mas está sempre por trás ali, gosta de participar da imprensa. A gente nunca perde aquele dom, né? Eu acho que a gente sempre tem isso com a gente mesmo, porque é muitos anos isso na vida da gente que a gente acaba tendo como um filho. Não existe ex-reporter, né? Ex-jornalista. Repórter é repórter o resto da vida. Você sempre está à disposição, às vezes os amigos, é um falha. Hoje já não tem mais isso, porque hoje é tudo internet. Você sempre está atrás de uma mesa, você resolve tudo. Mas antigamente era difícil, tinha que correr atrás, pedir amizade do pessoal. Pelo amor de Deus, era delegado, juiz, promotor. É tudo quanto é coisa, você tinha que estar lá sempre presente, na cama, na prefeitura. Era muito difícil. Mesmo com esse know-how todo, que a gente fala que a gente deixa o nosso legado, a gente deixa a nossa história, e a credibilidade também. Hoje as pessoas ainda chegam em você para fazer algum tipo de reclamação, não é, Nias? É, tem várias, várias pessoas. Às vezes você está passando de carro, oi, Nias, tudo bem? Está acontecendo isso aqui? Eu não vou, está bom, daqui a pouco eu vou lá, porque você nunca fala, não, não estou mais, né? Tem que participar, a gente é cidadão, o Poços Caldense, a gente quer ver a cidade cada vez melhor, então a gente tem que praticar a nossa cidadania cada vez mais. Exatamente, a gente tem que dar valor também à imprensa da cidade, a imprensa da nossa cidade é muito boa, é difícil você ter uma imprensa aqui no sul de Minas, que eu conheço todos, tipo o que nós temos aqui hoje. É que hoje está muito avançado o sistema, mas nós temos boas, boas jornalistas aqui, bons repórteres, nós temos uma imprensa muito boa, que faz as coisas que se interessam pela cidade, eu acho que isso aí é importantíssimo. É um diferencial nosso. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro Quente e Frio, Frio e Quente, patrocinado pela Café Poços. A Hora do Cafézinho, Ananias, você prestou atenção ali, tem duas xícaras, uma com a palavra fé e a outra com a palavra paz, qual você escolhe? Primeiro você vai me servir, qual você escolhe para você? Fé. A fé? Então eu fico com a palavra paz, porque a gente precisa de paz também, para a gente ter uma vida tranquila, produtiva, mas a fé tem que caminhar com a gente todos os dias. Exatamente. A nossa saúde. A nossa saúde. Agora eu vou fazer a pergunta, o cafézinho ficou meio fraquinho, mas café é bom de todos os jeitos. Quem você convidaria para tomar aquele cafézinho na sua casa, ou em outro lugar? Na minha casa, olha, tem muitos amigos. Se a gente falar de um, é muito difícil, mas é essencial, eu convidaria o prefeito. O prefeito, Sérgio Azevedo? Eu estou achando que ele é um excelente prefeito, ele está fazendo muita coisa na cidade, que eu nunca vi. Então, eu convidaria ele. E olha que eu vou fazer uma observação aqui, o Ananias é bem crítico, não é, Ananias? Exatamente. Não tem dez, nunca fez média com prefeito nenhum? Não. Já brigou com ex-prefeitos que eu sei? Exatamente. Então, é um mega elogio para o prefeito. Então, o prefeito, olha aí, está convidado para tomar um café na sua casa. Agora, quem você não convidaria de jeito nenhum? Não convidaria. Difícil ainda, Ademir, agora. Ao longo da sua carreira, a gente faz muitos amigos, mas a gente faz também muitos inimigos. Tem muita gente que não curte muito o nosso trabalho. Não é? Tem alguém que venha à sua mente agora? Não, é muito difícil. Eu acho que, para não convidar ninguém, eu não deixei tanta coisa assim, entendeu? Eu fiz muitas amizades, eu acho que isso, eu tenho um pergulho muito grande de ter essas coisas, mas eu não convidaria pessoas assim do PT, que têm esse radicalismo, acham que eles que estão certos em tudo, não têm divisão assim de amigos, eu não convidaria esse povo, não. Não vou falar, nem há ninguém. Perfeito. Mas é por aí. O extremo, né? Você é contra o extremismo. Exatamente. Bom, você me disse, lá na abertura do programa, que você apanhou na delegacia, eu lembro muito bem desse caso. Você lembra qual ocorrência que foi? Exatamente. Você pode pôr o cafezinho. Ali, põe a minha também. Você lembra, Ananias, qual foi a ocorrência? Eu acho que, naquela época de repórter, a gente sempre estava fuçando, o que a gente dizia. E eu fui mais à noite, terminado o jornal, fechado, oito horas da noite, eu fui em delegacia, ver se tinha alguma coisa, para o final de semana. e eu cheguei lá, alguém me falou, falou, tinha uma mulher bêbada na cela. E o detetive foi lá, pegou ela pela brusa, pôs, pendurou ela, enforcou ela, desde a cela. E eu peguei aquilo, comecei a ligar para o delegado. Você viu? Fui, vi. E eu entrei, fui lá na cela, estava pendurada. Aí esse detetive me puxou lá, e depois eu para fora. Ele fechou a porta, a delegacia, e ela não chamou dinheiro da época. Aí a delegada foi lá na época, ele fechou a porta, não deixou ninguém, já chamou, pediça e tal, aquele negócio e tudo. E eu chamei um amigo meu, que era jornalista também, para ficar lá comigo, o Osílio Stormin. Gente muito boa, que Deus o atém. Mas, ficamos ali até 11 horas, ninguém quis dar uma fala com a gente, e foi embora. Aí no outro dia de manhã, eu fui cedinho, às sete horas, às sete e meia da manhã, eu estava lá, queria ver o caso. E eu estou lá conversando com a doutora Patrícia, na época, que era delegado, assim, no corredor da delegacia, na garagem, e mais outro detetive. E esse detetive, que me tirou de lá, chegou por trás, já me batendo, de todo jeito, dando safadão na cara, murro e tal, perto da delegada, tudo. Aí separaram, não sei o que, não estava entendendo nada, né? Falaram, tudo bem. É isso aí. Você não fez nenhum boletim de ocorrência contra ele? Aí fiz isso, saímei a polícia, fiz o boletim de ocorrência, o delegado também fez o outro, como testemunha e tal, tudo. E... É uma coisa que marca, gente. Fulvoroso, danado, porque deu uma repercussão muito grande, mandou para o jornal Estado de Minas, o Hélio Costa, naquela época, ele era deputado, ele veio aqui, vê como é que era, aí mandaram esse detetive expulsar ele da delegacia. É inadmissível, né? Está louco, exercendo a sua função. Não tive rancor de ninguém, está tudo bem, fiquei uns dias com o olho meio inchado, eu também já fui ameaçada, na rua, quase apanhei três vezes. É, mas faz parte da profissão, mas a gente chegar a agredir, mas se deixar o povo agride a gente mesmo, o Ceará aqui na TV mesmo, a mulher uma vez riscou a cara dele, assim, numa briga de trânsito. Isso acontece, né? Quem trabalha na imprensa, a gente está... Exatamente. Porque isso é isso. Olha, agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta a gente vai contar a história do saco preto, daquele assassinato brutal que aconteceu aqui na cidade que você também reportou. Então, saia daí que eu volto já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos, nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços, uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722, 1250. Dobe Aromas, um lugar mágico onde você se conecta com sua identidade. Montamos o seu difusor de ambiente com a sua própria essência. A Dobe Aromas é uma loja especializada e trabalha com produtos L'Occitane do Brasil, além de sabonetes, cremes, perfumes e óleos essenciais. Dobe Aromas, Termas Antônio Carlos, segundo piso, Praça Pedro Sanches. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco, 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 9, 98310545. Bom apetite! Na Casa Alejo, você encontra presentes personalizados, criando memórias e eternizando momentos. Azulejos para decorar e presentear, além da opção de eternizar sua foto. e o melhor, fica pronto em até 30 minutos. Praça Pedro Sanches, 203. Vem eternizar seu momento com a gente. Casa Alejo, sua imagem impresso em azulejo. Estamos de volta com o programa Sem Filtro e hoje eu recebo com muito carinho o Sebastião Ananias, mais conhecido como Índio. O Ananias que foi um dos primeiros repórteres da imprensa escrita aqui em Poços de Caldas e tem muito orgulho disso. Não é mesmo, Ananias? Exatamente. Eu fiz o meu trabalho com amor e carinho. Eu fiz muitas amizades. A gente conheceu, eu conheci muitas pessoas que eu nem imaginava. Além de, às vezes, algumas pessoas não gostavam de a gente, mas mesmo assim... A vida que segue, né? É. Tratava com um amigo sempre, principalmente dentro do fórum. que é um lugar de frição de... destratando ninguém. Exatamente. Sempre chegava com um tom de voz muito baixo, tranquilinho. É. Eu já presenciei pessoas te agredindo verbalmente e você saindo do recinto, mas assim, sempre na mesma tranquilidade. Exatamente. Eu acho que isso é importante porque a gente tem também que tem uma educação, primeiramente. Para a gente executar nosso trabalho também. se os dois lados perdem a cabeça, onde que a gente vai parar? É, porque o nosso trabalho não é eu que vou ler o jornal amanhã, depois, ou a matéria. Isso é milhares de pessoas que estão vendo. A repercussão disso pode ser grande, pode também destruir famílias, qualquer besteira que a gente escreve, às vezes. Isso fica marcado nos anais da cidade. Isso é... é muito importante, mas... Bom, eu abri o meu tutorial falando do caso que você foi um dos repórteres, né? Que na época reportou o caso do saco preto aqui em Poços de Caldas que repercutiu nacionalmente. E você ajudou também os policiais, outros repórteres que vieram de fora acompanhando todo o caso, né? Você lembra mais ou menos o que que era? Porque assim, a memória da gente vai falhando com o tempo, né? Mas eu tenho certeza que esse caso está na sua memória viva aí, né? É aquele negócio, coisas que a gente faz assim, que tem coisa que nunca sai da memória. Esse foi um dos casos que, quando me chamaram, o primeiro saco preto que foi encontrado aqui na... Foi aqui na mediação. Lá de cima do museu aqui, bem naquela esquina. Uma pessoa me chamou, falou, tem um negócio aqui dentro do saco estranho. Nós fomos lá correndo, chegou lá, olha que abriu o saco, estava cheio de pedaço de cadáver, né? Aí já veio a polícia, já veio outro e tal, não sei o que. E isso foi semanas e semanas, cada dia aparecia num lugar e tal, aquele negócio todo. Até que o Wagner Leite, ele era um dos pessoal que fazia a perícia técnica, né? Nós começamos a mandar junto para a gente poder alucinar o caso. Tanto ele estava interessado, como eu também, como o repórter, né? E até que nós pusemos tudo assim lá no necrotério e começamos a tirar foto, né? Do corpo inteiro. E isso ajudou a polícia de BH, que estava aqui alucidar quem que era a pessoa. E isso aí já veio, o pessoal de Belo Horizonte, tudo e tal, aí descobriu que era um açougueiro que tinha lá e tal. Ela era de Belo Horizonte, né? É, de Belo Horizonte. Aí eles foram, mataram ele, destroçaram todo ele, né? E vieram desovar, que encostecado, mas tiraram para lá. Só a cabeça que foi muito tempo sem ninguém achou. Mas depois achou na Serra do Cerrado ali, a cabeça dele, dentro do saco lá também. E é umas coisas que... Que marcam, né? Que parte, né? Tem que escrever até um livro, né, Nisso? É. Tinha que ter. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro, que você já está de óculos aí, mas eu vou dar o meu, para você ficar, coloca os óculos, para o nosso quadro Olhar Crítico. Olhar Crítico. Oferecimento Estampe Sua Ideia. Está com uma ideia? Estampe. João Pinheiro, 901. Bom, já estou com os meus óculos. Ananias com o dele. Ananias, o que que você vê aqui na cidade que você gostaria que melhorasse ou que ainda não tem que você gostaria que criasse? Alguma coisa, algum assunto que não desenvolve? Qual que é a sua, qual que é o seu olhar crítico em relação a algum assunto aqui que te incomoda? É, eu queria fazer uma pequena crítica. É pequena, pequenininha, mas muito difícil de se resolver, o que eu acho. Eu acho que a Zona Oeste hoje está crescendo demais da força. Prédios para todo lado e a vazão de veículos, principalmente o horário de pico, está sendo muito grande. A João Pinheiro não vai suportar. Não comporta mais. Nós não estamos tendo estrutura para servir de emergência, a não ser a champanhar. então eu acho que um prefeito que entrar na cidade vai ter que pegar isso rapidamente, poder fazer alguma coisa por isso. Ou reativar onde é que é a estação, a linha do trem, fazer uma rodofia. Vira a linha, né? E poder fazer uma outra infraestrutura para a Zona Oeste. Para a Zona Oeste porque está indo tudo para lá. Prefeitura agora, o fórum, o shopping e tudo mais. Então eu acho que isso daí é uma crítica que a gente faz construtiva. Construtiva, é óbvio, né? Você tem respaldo para falar sobre isso e outros assuntos, porque você conhece a cidade. Não é daqui, mas conhece bem a cidade. É porque hoje é fácil a gente detectar uma coisa que no futuro pode dar errado. Apesar de a gente estar vendo que as coisas estão caminhando de acordo com a cidade que está crescendo e tudo mais, mas esses dias eu fui lá pelo lado do Parque Pinheiro e eu assustei com aquilo. Cresceu demais a conta. então a cidade está tomando um futeo muito grande. Todos os lados, todas as regiões estão crescendo. Então a gente tem que poder ajudar também quem está administrando a cidade, não só fazendo crítica, mas também levando para a imprensa, para a imprensa poder ajudar também. Então, fazer um pau de amigos, vereadores, juízes, promotores, tudo, para poder melhorar um pouco mais a cidade que está muito boa, mas ela pode ser melhorada mais ainda. Perfeito. Essa aí é a sua opinião e é uma opinião com peso, hein? Exatamente. Bom, agora nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. Estampe Sua Ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou router, MDF, madeira, letra caixa. Personalize Sua Ideia com qualidade e bom gosto. Estampe Sua Ideia. Apelida João Pinheiro 901. WhatsApp 359-8853-2831. Mel Fiore Moda Feminina. Experimente o conforto e a alegria em cada peça. Nossas roupas fitness vão além de aprimorar seus treinos. Elas também redefinem seu estilo. Exploramos o universo da moda praia e casual, combinando marcas renomadas e nossa própria criação exclusiva. Mel Fiore. Sempre sintonizada com as últimas coleções e tendências. Visite-nos na Rua Prefeito Chagas 80, bem no centro de Poços. Fique por dentro de todas as novidades nas nossas redes sociais. Mel Fiore Store. Moda Feminina. Adobe Aromas. Adobe Aromas. O lugar mágico onde você se conecta com sua identidade. Montamos o seu difusor de ambiente com a sua própria essência. Adobe Aromas é uma loja especializada e trabalha com produtos L'Occitane do Brasil. Além de sabonetes, cremes, perfumes e óleos essenciais. Adobe Aromas. Termas Antônio Carlos. Segundo piso. Praça Pedro Sanches. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados. Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 9. 98310545. Bom apetite! Na Casa Alejo você encontra presentes personalizados, criando memórias e eternizando momentos. Azulejos para decorar e presentear, além da opção de eternizar sua foto. E o melhor, fica pronto em até 30 minutos. Praça Pedro Sanches 203. Venha eternizar seu momento com a gente. Casa Alejo. Sua imagem impressa em azulejo. Estamos de volta com o programa Sem Filtro. E hoje a gente recebe Sebastião Ananias. O Ananias, que é conhecido como índio, repórter da imprensa escrita. Ananias, agora vou fazer uma pergunta muito pessoal, que é do quadro Sem Filtro. e eu gostaria que você falasse, porque você escolheu a xícara fé, lá no primeiro bloco do café. E a fé está presente, sempre esteve presente. Você é um homem de muita fé. E quando você teve uma doença, que você está se tratando ainda, a fé esteve mais presente do que nunca na sua vida. Eu gostaria que você falasse rapidamente. Exatamente. Eu acho que a fé hoje, todos têm muita fé. Eu tive, graças a Deus, foi muito rápido, quando eu estava fazendo tratamento dentário. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Faz um ano. Um ano. E você sempre foi um homem saudável, né? Sempre. Nunca dependi do médico, de remédio, de nada. Graças a Deus. Em diversas coisas. E o meu dentista descobriu um pequeno tumorzinho lá no fundo da gengibre. Aí eu fui procurar um médico e tal, mas ele já fez a cirurgia, tudo e tal, um pequeno cisto, né? De tumor. Aí tirou tudo, fez mais outra cirurgia depois, tirou o restinho. E graças a Deus, pela fé, a gente tem que ter também muita... Seguiu certinho o tratamento. Além da gente ter a fé, a gente ter também uma calma tranquila, sem pensar besteira. É, isso é muito importante. Trabalhar a mente da gente. Porque a mente, da mesma forma que eleva a gente, derruba, né? E superei graças a minha esposa, a minha filha, aos amigos também, que me ajudaram bastante. Eu acho que isso é muito importante. A saúde mental é importantíssima nessas horas. Em todos os sentidos das nossas vidas, né? Tem que cuidar, mas mesmo cuidando, de repente, a gente percebe que não está bem. Então você tem que procurar fazer... Não pode sair do controle, né? Exatamente. Perfeito. A gente estava conversando aqui, fora do ar, que você gosta muito de dirigir, eu também gosto de dirigir, que eu falo que é uma terapia para mim. Quando eu estou muito cansada, estressada, eu gosto de pegar o carro e sair, mas não andando aqui no centro da cidade, eu gosto de ir para lugares mais afastados, que desvazia a mente um pouco, né? E aqui no nosso programa, a gente tem o quadro Test Drive. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo. Música Test Drive. Oferecimento Santo Antônio Automóveis. Aqui sempre dá negócio. Rio de Janeiro, 437. Olá pessoal, tudo bem? Mais um Test Drive de Santo Antônio Automóveis. E hoje eu vou mostrar para vocês esse carrão Toyota Yaris Sedan, completasso. Um carro, uma ótima opção para toda a família, para passeio, para o trabalho, para a viagem. Vem comigo. Música O Toyota Yaris Sedan, gente, por fora é um carro com design moderno, com linhas elegantes e por dentro tem um excelente espaço interno, o que o torna muito confortável. A versão deste Yaris Sedan é de 2022 1.5 XL Live, que já conta com câmbio automático CVT e vem muito bem elegante. Alguns dos itens deste carro são controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, faróis com acendimento automático, volante multifuncional, câmera de ré e multimídia com TV. E uma curiosidade, ele conta com ar-condicionado com filtro antipólen. E no quesito economia, ele não decepciona. Com gasolina, ele faz 12 km litro na cidade. Música Finalizando mais um test drive no programa Sem Filtro, com esse carrão Toyota Yaris Sedan 1.5 XL Live 2022, esperando por você. Santo Antônio Automóveis, na rua Rio de Janeiro, 437. Beijo pra vocês! Fui! Música Conquiste seu carro novo em uma das mais tradicionais lojas de automóveis do sul de Minas. Especializada na revenda de veículos novos e seminovos há quase quatro décadas. A Santo Antônio Automóveis é a escolha certa para quem busca confiança, qualidade e procedência. Rua Rio de Janeiro, 437. Telefone 3721-8333. Santo Antônio Automóveis, aqui sempre dá negócio. Fique por dentro das novidades através do nosso site www.santoantônioauto.com e do nosso Instagram arroba santoantônioauto. Tá vendo? É. Aqui a gente, como é que é aquele negócio? A gente mata a cobra, mostra o pau, né? Ananias, estamos chegando ao final. A gente vai finalizar o programa com a música que a gente escolheu aqui, que é pescaria, porque você adora pescar. está nervoso, vai pescar. Exato. Já diria esse ditado que é bem, tem tudo a ver mesmo. De Chico Rei Paraná, você gostaria de mandar abraço para alguém especial? Eu gostaria de mandar um abraço hoje, para todos os amigos, para a gente, falar de um, é difícil. especialmente ao pessoal da imprensa, que a gente gosta muito, a gente sempre está encontrando, o pessoal daqui, dali, esse, receba meu abraço aí, tranquilo. Se eu estivesse na ativa ainda, ia fazer uma festa da imprensa para a gente reunir todo mundo, no domingo, para a gente bater papo, conhecer, tem gente que merece um troféu, porque trabalhou bem o ano inteiro, e é isso que a gente sempre fazia. Muito obrigado. Eu falo que os nossos colegas, amigos de imprensa, são heróis mesmo, nos dias de hoje, refortar, estar na rua, correndo atrás da notícia, não é fácil. A gente sabe bem o que é isso. É sol quente, chuva, sol doente, é tudo, não tem. Olha, fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite, com certeza vai voltar em outras oportunidades. Muito obrigada. Manda um abraço para todos lá da sua família, uma família muito querida. Para o filhão, do Cris, que está lá na Defip, eu sempre estou lá, cumprimentando, está participando de tudo também, né? É, de tudo. Participativo. Gosta muito. Eu que agradeço a vocês, digo que vocês precisarem, também as ordens, para a gente bater papo, para ajudar em alguma coisa também, eu estou lá. Ajuda sempre bem, sempre bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez, um ótimo final de semana para você. Sandrinho Tanaka, aquele abraço todo especial para você, e para você de casa, que acompanha o nosso programa todas as semanas, mandar um abraço para a Dona Lourdes, que é a mãe do Vander, lá da Caldense, que não consegue me ver, mas me ouve com os olhos do coração. Muito obrigada pela audiência, para a Keila, para a Ivani, que aniversariou essa semana, e para todos vocês que acompanham o Sem Friu. Gente, beijo para vocês, e até a próxima. Oferecimento Instituto Doutor José Walter, Clínica de Estética Facial, Corporal e Transplante Capilar, 35997190913. e até a próxima.